Fala galera, beleza? Tô iniciando o vídeo em casa hoje, porque eu vejo muito nos comentários dos vídeos as pessoas dizendo, poxa eu gostaria de pescar, eu queria pescar, só que o material é muito caro, eu não consigo comprar. Então a ideia desse vídeo hoje é o seguinte, eu quero sair de casa com 100 reais e quero ver se com esses 100 reais eu consigo comprar uma vara, um mulinete, uma linha e isca, que é o que a gente precisa basicamente para pescar. Então começando daqui, vou na loja de pesca agora, ver se dá para comprar pelo menos um material modesto, mais justo, que seja possível pescar e em conseguindo, amanhã a gente vai para o rio pescar com eles, ver se é possível pegar peixe e comprar o material com 100 reais. Valeu? Bora para a loja. Bora, entro para a loja agora, já estou quase chegando na verdade, e aí chega lá a gente vai ver se vai, se 100 reais dá para comprar o material ou se não dá. Chegando, a loja fica ali ó, vou estacionar aqui. Bora lá Mércio, a coisa vai dar certo, se não vai. Olá, olá, olá. E aí, tem que ligar o ar. E Tati? Oi. Tati aqui dando, dando manutenção nas carretilhas, fazendo lanchinha. Oxi. Sabe, você me pega de surpresa assim. Meu Deus do céu. Tati, seguinte, preciso de um material para pescar amanhã, vara, molinete, linha e isca com 100 reais. Aqui que tem. Aqui que tem. Olha lá José, vamos chamar aqui para mim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tati, eu quero um negócio, por esse preço tem que ser modesto né, mas tem que ser equilibradinho tá? Uma varinha com passador, primeiro passador longe assim ó, ó, dessas aqui ó, deixa eu mostrando, dessa aqui, não funciona, segura aqui para mim Tati, porque o primeiro passador é muito pequenininho e é muito perto de onde fica o molinete, então como a linha sai em espiral, ela vai ficar chicoteando aqui e aí, eu preciso de uma com o passador mais longe e o passador maior. Vamos atrás dela, só que um pouco pesado. É, né, quanto é que tá essa aqui? Ó o nosso parceiro aqui, trouxe uma outra excelente aqui ó, vara na média de 45 reais, 10, 20 libras. Deixa eu ver essa outra aqui, eu tô com uma mão só agora Tati, me ajuda, que eu tô segurando a câmera. É, essa daqui já tem um passador mais longe né? É. Essa aqui tá quanto? Essa daí atende o que você quer né? Aham. Essa aí vai sair na média de 45 reais. 45? Para o Marino Sport, 10, 20 libras. Eita, já foi um? O prato tá boa. E o molinete, o que que tem aí? Quero parar, eu ainda tenho que comprar a linha e esse Tati? Então tá aqui, 35 reais, isso, areninha, marinha. Vê pra mim se ele tem enrolamento aqui no Line Roller, aqui ó, não, aonde a linha passa aqui ó. Ó, tem um só. Tem, mas tem enrolamento. Então tá, que esse é muito importante pra não torcer a linha na hora que ele recolhe. Isso, lá você vai recolher ela. Uhum, tá. Aqui tá dando quanto Tati, mais ou menos? Vamos colocar, vamos calcular aí que vai tá uns 78 reais. Os dois aqui? Os dois. Então isca. Tá. O que que é mais barato aqui Tati, das iscas? A isca mais em conta que eu tenho vai ser a xuxinha. Ah, a xuxinha é boa, isso aqui funciona. 7 reais. Ok, agora eu preciso de uma de superfície também, porque eu não vou ficar pescando sal na meada. Tem outras maneiras. A xuxinha é mais barata que tem? A xuxinha é boa pra caramba, né? E sobra dinheiro pra comprar a linha aqui ainda ou Tati? Dá, dá pra negociar o dinheirinho aí. Dá? Vai precisar de um desconto, não vai? Aí, ali, já vem aqui, ó. Ó, homem eficiente. Importante olhar sempre a porcelana. O acabamento do... É, e a porcelana se ela não tem nenhum trincadinho, porque senão quando você ferra o peixe, a linha passa no trincadinho e... Você acaba perdendo peixe, põe ali. Tá tudo certo. Ok. Veja aí, Tati. Vamos colocar o cálculo. Deu pra montar o kit, né? Você tá dando um desconto aí, não tá? Olha, na verdade, o preço do equipamento saiu de R$124,00. Tô te fazendo com promoção de pindiano aqui na Liberdade, R$100,00 a vista. Oia? Então tá bom. Tá bom? Aí, galera. Com R$100,00 eu consegui comprar um mulinete Arena 500. Tamanhinho legal pra pincho. Um rolamento Marine Sports. Consegui comprar também uma linha Max Força. De 100 metros, 0,37. Uma Joãozinho Pepino KV, clássica. Um gig de cerdas aqui, clássico também. Xuxinha, como muitos conhecem. E uma vara estrela da Marine Sports também. Deixa eu ver. Um metro e quarenta e seis. Quinze e trinta libras. Então é isso aí, ó. Vamos montar aqui agora. E amanhã vou testar ver se precisa de material caro pra pegar peixe. Vou botar a linha no mulinete agora. Quem quiser botar a linha no mulinete em casa sozinho. Pega uma caneta, passa no furo do carretel, segura nos dedos. E aí é só enrolar. Olha como é que ficou. Tá enrolando até bem. A linha é bem distribuída no carretel. E é importante, sempre que for colocar a linha no mulinete, deixar esse um, dois milímetros aqui ó. de sobra. Não encher até o final. Se você enrola demais, a linha fica muito no limite. E aí em vez de sair só a principal, alguma lá de dentro, que esteja um pouquinho mais folgada, passa também. E aí uma raspa na outra, traz pra fora e forma aquele bololô de linha. Fala galera. Estamos chegando aqui no lago da represa de Samuel, em Porto Velho, Rondônia. Esse... Aqui a gente tá andando, quando a represa tá cheia, aqui é água. Não dá pra andar aqui não. Só que agora, como nós estamos no período da seca, né? Final do período da seca, estamos andando por onde era o lago mesmo. Por dentro dele. Que é tudo ar inundado. Só que agora tá seio, dá pra passar por dentro. Ali, à esquerda, você consegue ver o lago. A parte mais funda dele, né? Que agora ainda tem água. E é aqui que a gente vai testar, pescar com o materialzinho que a gente comprou. E aí? 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 Olha! Olha! Olha, pegou! Já no primeiro arremessoAR, velho! que isso e é piranha rapaz é uma lapa de uma piranha assim aqui é cara só pegou os alicates aqui não estava preparado não, mandou a lente e olha a lapa da piranha vai, vai embora pegou, escapou olha, cada rebojo meu pegou, agora pegou, agora ficou garoto piranha meu cantada bonita se é piranha vai estragar meu gig não come meu gig não assim você acaba com a brincadeira assim você acaba com a brincadeira filha da lapa eu vou mostrar mais outra coisa não é que pegue vocês não nossa que capotada linda venha garoto esto enrola aí não não enrola aí não que eu só tenho uma isca não enrola aí não que eu só tenho uma isca enrola aí não eita solta esto ai quebrou a linha acabou minha brincadeira agora agora eu só tenho mais uma olha que a piranha já comeu ai essas linhas monofilamento não vamos ver se ela não boia aí boia a isquinha fica grudada no pau faz qualquer coisa aí fala rapaziada bom estou aqui na minha empreitada para fazer a pescaria com equipamento de 100 reais está aqui o equipamentinho acabei de perder Joãozinho Pepino só me restou o gig que a piranha já deu uma lapiada nele aqui já levou metade das cerdas então eu vou tentar botar mais cerdas cortando um pedaço de pano branco e amarrando aqui a meia tá velho porque esse pouquinho de serra daqui não está funcionando não tá aí o pedaço de meia agora nós vamos colocar ela aqui e amarrar aí junto eita olha eu tô com o naré aqui na minha frente rapaz e eu aqui fazendo a isca depois de amarrar a meia e os dois pedaços de meia ficou assim voltou a ter volume e vai pegar pegou pegou garoto não vai pro pau não de novo não garoto venha meu filho venha não 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 pau não pelo amor de Deus já quebrou uma linha já você já está cansado você já está cansado nossa é bonito 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 vem garoto vem tá na mão que lava meu filho caraca meu irmão no conjuntinho de cem reais com o gig com o gig com o gig com o gig com o pedaço de meia que a piranha comeu olha olha o tamanho olha que lapa saudável saudável olha lá coisa linda vai meu filho vai embora vai cara que massa meu irmão ó o conjuntinho de saicoto que legal que legal bora vamos parar pegar mais e aí pescador chegou alguma coisa? rapaz está meio ruim peguei uns tucunarézinhos umas piranha só piranha só piranha? é vai ter um tucunaré só é né não está muito bom não mas também não eu estou tentando uns negócios diferentes aqui estou pescando com uma isca de meia não um pedaço de meia mesmo amarrado é né mas mesmo assim hoje está com todas as iscas quando não está para pegar quando não quer olha pego escapou escapou na minha cara pegou pegou vem garotinho vem para dentro escapuliu 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 vai estar dentro olha lá mais um vai filho vai simbora pedaço de meia mino está funcionando eita pegou escapou pegou isso grande 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 vamos ver se esse equipamento é bom mesmo se ele vai conseguir ou se eu vou perder outra isca esse é bonito 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 olha que lindão olha que eita calma calma filho não vai para o pau não do pau você me complica agora você fez você fez uma coisa que eu não gostei e vai rolar no outro ali não dá rei dá rei nesse aí dá rei nesse aí não dá rei nesse aí não falei para você dar rei nesse aí filho enroscou ali nossa olha que bonitão vamos lá vamos lá vamos tirar esse que é grande isso vamos tirar esse que é grande saiu saiu do pau e agora você você vai vir garoto eita uma pelinha de nada tá na mão que lava que lava de tucunaré calma 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 vou te mostrar olha que tucunão vai 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 pra vida ai garoto que coisa linda que coisa linda obrigado olha então galera essa foi a pescaria de hoje fiz a pescaria como tinha prometido no começo todo com o equipamento de que eu comprei com 100 reais óbvio que o caiaque e não tá incluído né eu usei o caiaque mas ele não tá incluído mas vara molinete linha e isca foram os que eu comprei não usei snap não usei líder não usei nada que não tivesse na compra de ontem é bom o material não é o material que eu uso assim nem de longe é um material bem mais modesto mas dá pra pescar tranquilamente pegar bastante peixe vocês viram aí nas imagens e é isso então pescar a gente precisa mais é de criatividade de boa vontade o material ajuda ajuda mas se não tiver dá pra vir se divertir do mesmo jeito não é foi isso pescaria foi muito boa me diverti bastante então é isso aí rapaziada quem quem curtiu aí gostou do vídeo não costumo ficar pedindo essas coisas mas ajuda bastante deixa o joinha aí inscreve no canal se inscreve aí que a gente continua fazendo vídeo valeu obrigado obrigado